Complemento, atividades do início da difusão. Por volta de 1926, início do período Showa, no começo das nossas atividades religiosas, a rotina diária de Meishu Sama não era dividida em horas ou períodos, manhã, tarde e noite. Em outras palavras, no que diz respeito ao trabalho, ele executava suas tarefas de forma surpreendentemente meticulosa e perfeita, sem se descuidar nem mesmo dos mínimos detalhes. Um servidor concorda. Como eu considerava Meishu Sama um notável ser divino, pensava que ele só se ocupava das grandes realizações e não se prendia a pequenas coisas. No entanto, a maneira como ele executava minuciosamente as tarefas ligadas à obra divina e a notável sensatez com que levava a sua vida cotidiana, constituíam algo bastante diferenciado, jamais visto em outra religião. Nessa mesma época, Meishu Sama dava grande liberdade aos servidores. Entretanto, uma vez atribuída determinada tarefa, sempre conferia o que fora feito, não permitindo o menor descuido. Além disso, Meishu Sama nunca delegava tarefas que os servidores não pudessem cumprir, isto é, exigia deles somente aquilo que fossem capazes de desempenhar com prazer e alegria. Ele se preocupava sempre em fazer com que seus servidores vivessem constantemente em estado paradisíaco. Por esse motivo, frequentemente, não lhe solicitava auxílio, executando ele próprio até as pequenas tarefas. Por exemplo, quando realizava os preparativos para a confecção de Zohikari, ele mesmo providenciava a tinta, cortava o papel e dobrava-o. Quando pintava quadros, não pedia aos servidores que lhe apontassem os lápis ou raspassem o carvão, nem que lavasse os pincéis ou guardasse os objetos. Meishu Sama sempre anotava cuidadosamente em seu diário os nomes das visitas ou dos doentes registrados nos relatos dos dedicantes. Ele ditava os avisos dos cultos mensais ou reuniões a serem realizados pelos responsáveis de unidade ou encarregados e corrigia pessoalmente o que o servidor passara limpo. Mesmo depois do texto ter sido mimeografado, ele o conferia. Só então é que eu o liberava para a distribuição. Um servidor nos contou. Sempre pensei que não era digno deixar Meishu Sama realizar tarefas tão incômodas, e sem conseguir ficar indiferente ao fato, desejava que ele nos deixasse pelo menos lavar os pincéis ou fazer as arrumações no final das tarefas. Vivi durante cerca de três anos pensando dessa maneira, mas nunca tivemos a permissão de fazê-lo. Somente em 1934, quando se transferiu para o bairro de Kô, de Tóquio, é que Meishu Sama fez uma mudança geral no seu sistema de trabalho, distribuindo as tarefas entre os servidores. Quando ia pintar um quadro, o encarregado fazia os preparativos e havia sempre alguém para direcionar a luz para o pincel, mudar a posição do papel, raspar o carvão, preparar a tinta à base de carvão, lavar os pincéis e arrumar tudo quando a atividade terminava. Os avisos dos cultos também passaram a ser preparados por servidores sem a supervisão do fundador. No dia 1º de janeiro de 1935, foi realizada a cerimônia de fundação da nossa igreja solenemente. Logo depois, Meishu Sama e Nidai Sama mudaram-se para sua nova residência, o de Kansô, também em Kôde, onde recebiam ocasionalmente as visitas de alguns diretores da igreja. A partir dessa época, Meishu Sama passou a levantar-se às oito horas, dirigindo-se à sede após a refeição matinal. Dado que havia muitas pessoas gravemente enfermas e desenganadas pelos médicos que iam receber de orei, não era raro Meishu Sama dormir às três horas da madrugada. No início das atividades, é claro, como toda religião, nossa igreja enfrentou muitas dificuldades. Entretanto, era uma religião com um futuro promissor. Um ano após sua fundação, ela já se expandia com grande vigor. Extraído do livro Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1, página 122. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. E aí E aí E aí